E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma aula de matemática básica. Dando continuidade aos nossos conteúdos, como na última aula nós vimos as propriedades logarítmicas, mas na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os gráficos de logaritmo. O objetivo da aula de hoje é ver como são os gráficos de logaritmo e quais são suas principais características. Então sem enrolação, já dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal e bora para a aula. Então gurizada, vamos lá. Gráficos de logaritmo, quais são as principais características do gráfico de logaritmo? Primeiramente, a gente vai começar pelo gráfico de logaritmo crescente. Como assim gráfico de logaritmo crescente? Antes de ver sobre isso, o que a gente tem que analisar? A gente sabe que o logaritmo é representado por log de b na base a. Isso aqui a gente viu na aula passada. Para o primeiro caso, para o logaritmo ser crescente, para a gente ter um gráfico de logaritmo crescente, o que tem que acontecer com esse log aqui? Tem que acontecer que para ele ser crescente, vou até pegar outra cor, a base, quem que é a base? A base é o A. O A tem que ser maior do que 1. Então se o A é maior do que 1, o que vai acontecer? O log vai ser crescente. Então, guardem bem isso aí. A maior do que 1, ou seja, base maior do que 1, o log vai ser crescente. Antes da gente ir para o gráfico, só deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. Quando a gente tem log de qualquer base do valor 1, o que acontece? Isso aqui é igual a o quê? Isso aqui é igual a zero. Vocês já vão ver por que a gente vai utilizar isso. Então vamos lá. Vamos ver aqui o nosso plano cartesiano. Eixo Y e o eixo X. Aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. O que acontece? A gente sabe que no ponto 1 o log vale quanto? O log vale zero. Então no ponto 1, o que acontece? O log vale zero. Então ele corta o eixo X. Se ele vale zero, ele corta o eixo X. Mas o que vai acontecer agora? Se ele é crescente, ele tem que crescer. Então se ele é crescente, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui de baixo, vai cortar o 1 e vai crescer. Essa é a característica do logaritmo crescente. Ele vem lá de baixo, daqui de baixo, dessa região aqui de baixo. E ele vai crescendo lá para cima. Então essa é a ideia do logaritmo crescente. Ele vem aqui de baixo e vai crescendo. Quando que o logaritmo vai ser crescente, pessoal? Quando a base é maior do que 1. Então recapitulando. Base. Quando a base é maior do que 1, o que acontece? Ele é crescente. Então guarde muito bem essa informação. Base maior do que 1, logaritmo crescente. Daí vocês devem estar se perguntando. Ah, beleza, Eduardo. Está suave o logaritmo crescente. Está suave. E quando? Mas quando que ele vai ser decrescente? Quando que o logaritmo vai ser decrescente? Novamente. Qual que é a expressão do logaritmo? Log. A gente já está cansado de ver isso aí. Eu tenho certeza. Mas vamos se lembrar. Vamos continuar utilizando. Não sem estresse. Log de B na base A. Não pode esquecer isso aqui. Se esquecer isso aí, é puxando a orelha. O que acontece? A gente tem log de B na base A. Quando o logaritmo era crescente, a base tinha que ser maior do que 1. Para ele ser decrescente, o que vai acontecer? A base tem que ser menor do que 1. Então, quando a base é menor do que 1, o que vai acontecer? Ele vai ser decrescente. Então, ele vai diminuir. Base menor do que 1, logaritmo decrescente. E a gente tem que sempre lembrar que log em qualquer base de 1 é igual a 0. Por quê? Porque a gente vai usar isso aí de novo. Então, vamos lá. Vamos desenhar o nosso gráfico com a característica decrescente. Então, Y e o nosso eixo X. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui que em 1, ele corta o eixo. Aí vocês vão falar, beleza. Quando o galera é crescente, ele vem aqui para cima. E quando vai ser decrescente? Quando vai ser decrescente, ele vai começar aqui com valores muito grandes, vai cortar o eixo e vai decrescer. Então, decrescente tem essa cara aqui. Ele vem de valores muito grandes, corta no 1 e vai crescer, decrescer até lá embaixo. Então, grave bem isso aí. Decrescente, decrescente, base menor do que 1. Ele tem essa curva aqui, beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade ou qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários que a gente ajuda sempre. Então, pessoal, para finalizar nossa aula, vamos resolver um exercício que envolve esse tipo de assunto que a gente acabou de ver. Então, vamos finalizar essa aula bem. Vamos lá. Um exercício da UFRGS. UFRGS. A representação geométrica que melhor representa o gráfico da função real, d variável real x, dada por f de x igual a log de meio xe. Então, o que ele está querendo saber? Ele quer saber a representação geométrica, ou seja, ele quer saber o gráfico que melhor representa essa expressão aqui. Daí vocês vão falar, beleza, a gente tem um logaritmo. O que a gente sabe do logaritmo? A gente tem a nossa base. A gente tem a base, que a base é igual a 1 meio. O que a gente acabou de ver que quando a base era menor do que 1, o que acontecia? Quando a é menor do que 1, é decrescente. Então, é decrescente. Como a nossa base é meio, meio é menor do que 1, então é decrescente. Então, se é decrescente, a gente já corta a B, porque a B é crescente. Já corta a C, porque a C é crescente. Já corta a E, porque a E é crescente. Ficamos só com duas alternativas. Beleza, o que a gente tem que analisar agora? A gente tem que no gráfico A, ela decresce, corta em 1 e vai lá para baixo. No gráfico D, ela decresce, corta em meio e vai lá para baixo. Espera aí, qual que é a outra parte importante que a gente sempre fala? Log de qualquer base do valor 1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a zero. Então, quando o logaritmo tem o 1 aqui dentro e para qualquer base, sempre vai ser igual a zero. Então, o que vai acontecer? No gráfico, ele vai cortar no valor 1. Opa, aqui ele corta no valor 1. Portanto, a alternativa A é a alternativa que melhor representa o gráfico de f de x igual a log de x na base meio. Beleza? Então, essa aula vai ficar por aqui. Se você tem alguma dúvida ou algo que você não entendeu, pode deixar aí nos comentários que a gente vai explicar sem problema nenhum. E, é claro, críticas construtivas são sempre bem-vindas, não precisa ter vergonha, a gente não morde, a não ser que você xingue a gente, então, mas não xinga, tá? Deixa uma crítica construtiva aí que é muito importante. E, é claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas, isso ajuda a gente muito, ajuda o canal a crescer. Curta esse vídeo, isso também é muito importante para nós. E, é claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque você já compartilhou coisa muito pior, brincadeira, mas compartilha aí que é para mais pessoas poderem conhecer o canal e o canal crescer cada vez mais. Curta a nossa página no Facebook e siga lá no Instagram. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos e até a próxima!